E aí galera do canal, hoje domingão, abri a porta, o barãozinho amanheceu assim ó, triste, não sei se ele tá adoentado, ele amanheceu com a perna manca, não sei o que foi que aconteceu de noite, vamos ver aí se ele melhora né Deus quiser, ele tá aí ó, desse jeito, quieto. Alguma coisa aconteceu, não sei o que foi, mas de um remédio a ele, vamos esperar aí ver se ele melhora, ele tá assim ó, quieto, quieto, vamos esperar aí ver se ele melhora.